O corpo da vítima foi encontrado em uma plantação de soja. Vamos ver o caso, a reportagem aqui, no Balanço Geral. Você, Ricardo? É isso mesmo, Sal. A polícia de Paysandu prendeu hoje pela manhã um homem que é suspeito de ter matado um rapaz aqui na cidade no mês de fevereiro. O corpo dele foi encontrado em uma plantação de soja aqui do município por alguns agricultores. Essa prisão se deu em Mandaguaçu e o veículo da vítima também foi recuperado. Eu estou aqui com o doutor Matheus Ganser, responsável pelas investigações. Doutor, como é que se deu essa prisão? A gente, desde o momento que o corpo foi localizado, a gente começou a fazer as investigações para saber o que se tratava, se teria sido um caso de mal súbito ou algum outro tipo de problema natural. decorrência de algum... Ou se realmente ele tinha sido vítima de um crime. O corpo estava em avançado, estava em decomposição. Então, isso deixa algumas marcas no corpo que não necessariamente podem ser de agressão, podem ser de outras coisas que aconteceram durante o corpo estar exposto no ambiente. Mas a gente partiu dessa linha e começaram a pensar que poderia ser um homicídio. E com base nisso, a gente começou a ouvir, colher imagens, depoimentos e procurar onde estava o bem da vítima. A gente localizou a motocicleta, a gente descobriu com quem estava, a gente descobriu pessoas que estiveram com a vítima antes de ela ser morta. E com base nisso, a gente conseguiu elementos suficientes para identificar uma pessoa e pedir o mandato de prisão para ela. E na data de hoje, a gente cumpriu, fizemos outras diligências. O caso não está encerrado, a gente tem outras diligências para realizar ainda. Mas, assim, a gente já está com o passo bem dado na direção de solucionar essa morte. O que ele disse no depoimento dele, doutor? Ele nega, ele fala que chegou a agredir a vítima antes, mas por outros fatos que não seriam algo relacionado com a moto. Foi uma briga por causa de bebida ou droga. E ele nega que tenha matado, mas ele assume que ele pegou a moto, ele assume o furto da moto e que repassou para terceiros. Pode ser um latrocínio, então? A princípio, não, esse furto, esse homicídio não seria decorrente do furto da moto. O furto da moto aconteceu depois, com causas diferentes, que não eram as causas que levaram à morte. A gente está só tentando agora concluir essa outra parte, que é sobre o que causou, qual foi o problema que levou a matarem ele. Mas, assim, a moto não seria um latrocínio. A moto teria sido furtada quando eles perceberam que a vítima não tinha a menor condição de reagir e que a moto estava ali com chave, com documento e resolveram levar. Qual que é a pista maior para essa motivação, doutor, até o momento? É a discussão, discussão por droga. A vítima, que todo mundo indica, momentos antes ela já tinha ingerido bastante bebida, já estava bastante alterada, né? E, segundo a gente tem a informação, ela teria ido buscar drogas no local e, pela situação que ela se encontrava, houve uma briga e essa briga desencadeou aí a sua morte. Está aí o delegado, foi para cima, prendeu o principal suspeito, né? Você lembra do crime? A mulher foi encontrada na plantação ali, a polícia militar foi acionada na parte da manhã, esteve no local, o corpo foi levado para o IML, foi identificado e aí depois, na sequência, agora a polícia investigando, se descobriu quem pode ser o possível autor do homicídio. A polícia pediu a prisão para a justiça, que foi decretada, e o sujeito acabou ali sendo localizado e está à disposição agora do Poder Judiciário. E agora a polícia conclui o inquérito com provas ali para ver se consegue segurar o suspeito suspeito de ser o autor do crime, preso, recolhido à disposição ali da justiça. Uma e dois, agora vem...